Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha modelo, eu quero mostrar para vocês como fazer um corte desfiado para fora. Nós não vamos tirar o comprimento desse cabelo e eu estou aqui com o meu aluno, Rivaless Lopes. Tem um dia e meio que ele está fazendo um curso comigo, mão na massa, ele nunca cortou o cabelo na vida dele, a primeira vez e ele veio para fazer esse curso, ele falou, Toninho, eu quero aprender. Eu falei, meu amigo, você vai aprender em dois dias a fazer qualquer corte de cabelo. E aqui está e é o meu aluno que vai fazer esse corte para vocês, tá bom? Se você gostar do vídeo, compartilha, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vocês vão receber todo o nosso material. Beleza? Vamos lá. Quanto tempo você está aprendendo, Aguilito? Um dia e meio. Um dia e meio? Um dia e meio. É isso aí. Você sabia trabalhar com tesoura? Você sabia trabalhar com máquina? Também não. Você já cortou algum cabelo na sua vida? Também não. Então aprendeu aqui, um dia e meio de trabalho. Vamos lá, ele vai começar o vídeo. Vamos lá, meu amigo. Pode dividir. Divide aí, lado direito, lado esquerdo. Minha tesoura aqui. Pode dividir aí. Pessoal, vai demorar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí, garoto. Ótimo. Hoje eu sou seu assistente, hein? Moral, hein? Moral, hein? Aí sim. Isso é para poucos, hein? Para poucos. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar também. Estou um pouquinho rouco. E, Valécio, se você quiser ir falando com o pessoal também o que você está fazendo, pode falar, tá? Eu vou ficar... Relaxa. É, que ajuda ele a relaxar. Eu vou ficar na minha aqui, senão você se concentra aqui. Isso aí. Isso aí pode pentear tudo para trás. E dividir na vertical. Isso aí, pessoal. Lembrando vocês, o meu aluno tem um dia e meio só de treinamento. Nunca pegou na tesoura. E pode observar aí que ele vai girar a tesoura. É girar o pente. É com muita cautela. E eu tenho certeza que esse corte vai ficar maravilhoso. Vai ficar ótimo. Isso aí, garoto. Aqui. Hoje eu sou seu assistente. Lembrando você, viu? Tá chique. Tá, tá chique. Isso aí. O Rivalessio aí, ele veio lá de Minas Gerais, de Divinópolis, junto com a Zilma aí, que na verdade é o modelo dele e a esposa, tá galera? Então aí a confiança tem que ser show, ok? Aí ele não pode vacilar, porque se ele vacilar, a mulher está em casa todo dia para pegar no pé dele. Isso aí, isso aí. Pegar reto. Isso, garoto. Tira dois dedinhos. Tá bom. Tá ótimo. Pode pegar firme, ó. Segura, mexe. Pronto. Só cortar. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Pode apoiar toda a mão Vai Continua Isso aí Agora pode vir para cá Vai cortar Agora pode vir para cá Isso aí, garoto Isso aí, a minha xanguia está aí Vai desce Isso aí 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 Vai, puxa Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Corta diagonal É só tirar essa ponta aqui Diagonal Você pega essa mecha aqui Vem aqui Pronto Pronto Está aí, é a rua. Amém. 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 É. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Beleza, agora é só desfiar. Tá tudo certo aí. Se assistente moro de levá-lo. Vem de dor. Vem de dor. Vou passar ele lá para cá isso, isso aí, pode ser desse lado aí, para o outro. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Amém. 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 Nesses trechos que ele está lá de boa e que ele não está falando. E você também, o Kukubu esta batendo a lata lá fora. Tem umas músicas grátis no YouTube, como você já explicou aqui, eu uso as músicas grátis, que não tem direito de se autorizar. Quem colocou o nome de Rivaless, eu acho que era parente meu quando colocaram o Gleusson também. Fala aí, Rivaless. Quem colocou o teu nome era parente da minha mãe também, quando colocaram o Gleusson. Deus também. Amém. 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 O nosso aluno já terminou o corte, eu vou secar logo mais e eu mostro para vocês, tá bom? Olha só pessoal, o cabelo está finalizado, o meu aluno fez, o primeiro corte que ele fez até hoje E aí, é o primeiro? Primeiro, né? Olha só, vou mostrar aqui a parte de trás, aqui a frente Olha só atrás como está, todo desfiadinho para fora, olha que bonito Eu não peguei na tesoura, foi o meu aluno, dois dias de curso, nem terminou ainda, tem um dia e meio Olha só como ficou a frente, a franja, tá olhando a franja, que bonito É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar Não se esqueça de se inscrever no canal e ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo